Quem fica em primeiro passa direto, então nossa melhor chance é passar em primeiro do grupo. Se a gente ficar em segundo, a gente vai jogar contra o outro grupo. Ou a gente pega RNG, ou DRX, ou... Mano, se ficar em segundo do grupo... Mano, é só ganhar DG, pô. A gente não consegue ganhar DG, chat? Dá pra ganhar DG, velho? Cadê os especialistas da LCS? Cadê os especialistas da LCS? Dá pra ganhar DG? Porque a Fenerick eu já não tô botando fé. Vou ser realista, eu não tô botando fé. Mas daí, DG, dá pra dar? Não, não, consegue. Fui uma de Singed. Deseje-me sorte. O que tem a ver com o assunto, Delved? Não, não, dá, dá, dá. Sim, claro, claro, não. Dá pra ganhar, mas vai ser paia. Turtle é BR, ele entrega pra gente. Família já vai pegando o pix do Turtle. Eu, ó, o Velaryon falou. Eu assisti todos os playoffs da LCS. Esse time da EG é podre. Ele falou assim. O time todo tiltado. Não estão jogando nem 10% do primeiro split quando foram campeões. Mr. Velaryon, se eles jogarem bem, bota na conta dele. Pode botar. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.